E gente, hoje tem mais uma noite do São João do Comércio, lá na Praça Cívica em Petrópolis. O Kleber Teixeira está lá e a gente vai chamar ele aqui para contar toda essa programação que a gente já viu ali no nosso intervalo, que já estava bem cheio. Kleber, boa noite. Entra aqui para falar com a gente. Tudo bem com você, Kleber? Conta aí, como é que vai ser essa programação hoje? Oi, Paulinho. Boa noite para você. Boa noite a todos. Estamos aqui na Praça Cívica, onde está acontecendo o São João do Comércio. O negócio está animado. A gente está aqui bem perto de uma arena, onde está acontecendo, nesse momento, uma apresentação da quadrilha Junina São João. Está lotado. Muitas pessoas aqui, nesse momento, assistindo a apresentação da quadrilha, uma das tradicionais aqui do Rio Grande do Norte. Esse é só um momento aqui da programação, porque até amanhã o evento aqui ainda continua para toda a família, com muita coisa legal. Aqui desse lado, por exemplo, tem uma praça de alimentação, com comidas típicas, artesanato. Muitas famílias vêm, estão se aproveitando, aproveitando aqui para se confraternizar, para comer uma comida legal. Hoje aqui ainda tem também apresentações. Vamos dar uma voltinha aqui para mostrar para vocês toda a estrutura. Tem apresentações também num palco principal, tem uma fogueira ali mais na frente, onde o pessoal usa para tirar foto, ambientes, para fazer um registro aí com toda a família. Tem também um palco, eu vou passar aqui a programação de hoje à noite, porque aqui, além dessa feira garajal, que está tendo aqui com artesanato, com comidas típicas, tem oficinas gastronômicas. Hoje também teve aqui um espetáculo, Estação Nordeste. A Junina São João está se apresentando ali nesse momento. E daqui a pouco, lá naquele palco ali, tem o cantor Giannini Alencar. Essa festa começou desde as quatro da tarde, ontem teve. Hoje está tendo aqui com muita gente. Amanhã também, amanhã tem, inclusive, atração aqui no palco principal, o cantor Fabinho Miranda. E tem o Arraiá de Bisteca e Bochechinha, naquela mesma arena ali, onde tem a apresentação da quadrilha junina São João. Viu? Vamos voltar então aqui para a quadrilha, porque muitas famílias estão por aqui, muitas famílias participando, muitas crianças, inclusive. Olha aqui a animação, a animação do pessoal, Paulinho. E aí, minha amiga? Boa noite, tudo bem? Oi, meu Deus! Tá animada aí? Tá boa a festa? Tá gostando? Tô! Tô gostando muito. É muito bom ver a praça movimentada, cheia de gente, muito bom. E você tá gostando do Corrozinho? Tô! Como é seu nome? Bernardo! Então, dança aí a sua mãe. Tia. Tia, dança aí um pouco mais que sua tia. Olha aí, Paulinho. O pessoal, aproveitando aqui ao redor da feira, ao redor da praça de alimentação, da arena ali onde a quadrilha tá se apresentando, a gente vai encerrar esse link tentando chegar aqui pra mostrar pra vocês a beleza da junina São João. Tom Guedes tá aqui comigo. A gente vai tentar chegar aqui. Tá quase impossível chegar. Impossível. Paulinho, eu vou encerrar aqui. A gente vai subir aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí, Paulinho. Coisa bonita. Vou devolvendo aí pra você aí com imagens da junina São João. Que legal, né? Obrigado, Kleber, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.